Vamos começar o programa, né, sem esse ânimo de estar alegres e no hype Porque ninguém tá muito feliz aqui, ninguém tá no hype Estamos, talvez, no pior momento Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano Não chega aos pés da fila dos refugiados aqui Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas Deus, mas deus, assim, que você casa e, assim, você faz tudo o que ela quiser São fáceis, porque elas são pobres Essas minas em São Paulo, se você dá bom dia, elas é a cuspir na tua cara E aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável, inacreditável Ilustre muito importante aqui E aí? Beleza? Só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Provavelmente vai ter a caçação do Arthur, tô sendo bem honesto Provavelmente o Arthur será caçado, mantendo-se a situação atual E aí eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda, tá? Beleza! Agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte É comparável um cara falar merda e ser caçado A um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma Porque é baseado no teu medo No teu espanto com as declarações deles Os vagabundos estão se movimentando E o Arthur vai perder o mandato Eu volto a repetir Então quem fala, ah, é legal, rock, governador... Essas eleições, eu tô cagando pras eleições Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde O Arthur, que lutou por vocês sozinho Quando estavam tentando passar aumento de imposto Lembra dele? Ele tá sozinho agora Sozinho, precisando de ajuda Porque vão caçar o mandato dele E ele não vai poder se eleger por oito anos Tá? Coloca a mão na cabeça Porque assim, cancelamento Ah, pesado Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar E ele tá sendo caçado Acorda, c*** A gente precisa começar a agir já Já deu o luto Já deu, ai, olha só, desculpa Já deu Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim Depois é o Rubinho E depois vocês vão ter que votar na bosta Desses filhas da c*** todos C***